O que é o homem e a natureza? O que é o homem e a natureza? Como a suriana, estive nos Açores muitos anos, embora tenha viajado muito quando era miúda, mas mais para o lado dos Estados Unidos, os surianos temos mais um de pé para o outro lado do Atlântico do que para o lado da Europa. A primeira vez que eu fui à Alemanha, foi uma viagem de carro muito engraçada e ao subir uma montanha, por acaso estava a ouvir uma cifre de Beethoven, ao subir uma montanha de carro, subi lá acima e estava a ouvir um cifre de Beethoven e finalmente eu percebi Beethoven. Subir aquela montanha e ter o impacto da geografia, ter o impacto da natureza, o impacto do ambiente fez-me compreender a música de Beethoven. E não há dúvida que a relação entre a natureza e a música, a relação entre a geografia e o indivíduo e a capacidade criativa e o reflexo dessa capacidade criativa é muito importante. Daí que este ciclo de conferências que interligar a natureza com a arte é muito interessante e foi com gosto que me associei a ela por convite da Ana, a quem agradeço muito e me honra partilhar convosco algumas reflexões. Eu devo corrigir a Ana, peço imensa desculpa, mas não vou falar do Wagner. De resto, eu há pouco ao almoço partilhei convosco, porque o Wagner é um compositor que eu conheço mal por várias razões. Vou-me centrar, sobretudo na primeira metade do século XIX, como produto de várias transformações que a Europa sofreu nessa altura, por via de vários processos sociais muito intensos que deram de volta à Europa e por via de transformações filosóficas muito assentes naquilo que Rousseau escreveu, e que pôs os Alpes no centro do pensamento literário. E é a partir de Jean-Jacques Rousseau e de outros autores, mas principalmente Rousseau, que teve muito sucesso e muita difusão em duas ou três obras, que os Alpes passaram a ser uma referência, nomeadamente para aquilo que passou a ser uma convenção e que nós hoje chamaríamos uma trend na ópera e que produziu algumas personagens que um importante musicólogo desta área, chamado Emmanuel Senissi, chamou e batizou como as Virgens Alpinas, precisamente porque tinham a natureza e os Alpes como simbologia associada. E lembrei-me deste tema, não porque estejamos nos Alpes, como toda a gente já reparou, mas porque esta montanha, este espaço natural tão rico, também é, paralelamente com outros signos associados, é também um espaço natural que nos convoca para várias evocações e é um espaço que também se propencia, nos proporciona também este tipo de evocações de outra natureza e que certamente muitos autores portugueses e alentejanos de aqui de Porto Aleto naturalmente também se associaram. A música oferece-nos inúmeros exemplos desta relação exemplar entre a natureza e a arte e o romantismo é pródigo e esta convenção que eu vos venho falar surge no período do Belcampo, precisamente na primeira metade do século XIX e alguns dos principais composentores italianos deram-nos notáveis exemplos e são as tais Virgens Alpinas. Para contextualizarmos estas personagens, que são personagens especiais, Importa lembrar que na transição do século XVIII para XIX houve uma profunda mudança social, política e cultural e necessariamente estética na Europa. São alterações que tiveram, obviamente, consequência nos modelos dramatúrgicos que vieram, obviamente, da alteração literária e estética. Tiveram também uma profunda consequência, quer na organização da família e das sociedades, quer na relação entre os géneros e, por consequência, na simbologia do perfil feminino. E para melhor conhecermos estas nossas Virgens Alpinas, importa debruçar-nos um bocadinho. Permeto não vos dar nenhuma lição sobre géneros, sobre feminismo. Não é este o cérebro da nossa conferência, mas é importante para percebermos porque é que estas senhoras e estas raparigas tinham estas características. É importante percebermos, portanto, que modelo de mulher é que deu expressão à heroína da obra oitocentista desta primeira metade do século XIX. Foi a mulher burguesa. Foi esta mulher que emanou desta nova sociedade que se erigeu após o derrubo do antigo regime absolutista francês, cujos perfil e padrão se alastraram pela Europa ocupada por Napoleão e se disseminaram pelas novelas, pelos romances e pelo teatro. Como conhecem bem a famosa frase da campanha do Bill Clinton, It's the economy stupid, que em Portugal se usa muito, é a economia estúpida. E, de facto, é a economia que comanda o mundo. E foi pela Revolução Industrial que precedeu a Revolução Francesa que se alterou o modelo da relação tradicional entre o lar e o negócio da família. Porque antes a família tinha a sua quinta, ou a sua loja, ou o seu modelo de negócio tradicional, em que a mulher, os filhos, o pai, o avô, todos trabalhavam juntos no mesmo espaço. Com a Revolução Industrial passa a haver a fábrica, o marido vai para a fábrica e a mulher fica em casa a tomar conta dos filhos e da família. Portanto, com a Revolução Industrial muda radicalmente o modelo económico das sociedades, em que o homem sai de casa e a mulher fica no lar. Esta mudança inicia uma mudança que se vai estabelecer até à década de 70 do século XX, em que o homem é o ganha-pão da família fora de casa e a mulher fica em casa. Foi só a partir da Revolução Industrial. Até ali, nas sociedades em que todos trabalhavam, não estou a falar da sociedade aristocrática, estou a falar do homem comum, quer o homem, quer a mulher, trabalhavam juntos na mesma unidade económica familiar. E, por via desta mudança, a mulher passa a ficar exclusivamente resumida ao uso das suas funções biológicas, ser mãe, e excluída de contribuir com as suas capacidades físicas e intelectuais para o progresso civil nacional que estava em curso e que era extraordinário, mantidas, por consequência, à margem das novas ideias do liberalismo, do individualismo e do racionalismo que moldava a nova sociedade. Este modelo social pós-revolução francesa vai acentuar, portanto, esta genderização social, instituindo, como disse, as mulheres para o lar e para a biologia, elegendo o território masculino para o espaço público, o campo de dominação do progresso económico, político e intelectual. Ora, isto é o que se chama a idade de ouro da vida privada, que nasce nesta altura, e que nasce de uma delimiação concertada, quer nas frentes política e ideológica, quer também na frente religiosa, e que vem prosseguindo uma linha filosófica pré-romântica, que vem muito dos encecubus dos franceses, e que tem, como disse, antecedentes da revolução industrial. E também com a emergência da ciência médica. A emergência da ciência médica, no final do século XVIII e depois, com o princípio do século XIX, começou a estudar o corpo e decide que o corpo feminino é um corpo que assenta absolutamente no útero, e assenta exclusivamente nas funções reprodutivas, e que, portanto, por via de todas estas especificidades, que a mulher não tem capacidades, nem sequer cerebrais, para ter outras funções que não aquelas de reprodutora. Portanto, a mulher está destinada a determinadas funções, que depois as novelas, a ópera, a literatura, a poesia, vai institucionalizar. E vai também ocorrer um certo fechamento cultural, ou melhor, um fechamento intelectual às mulheres, que acabam por ficar privadas de evoluírem até do ponto de vista cultural e acompanharem os homens, tornando-se, de alguma maneira, não diria só fúteis, mas também privadas de educação, porque a própria educação não estava disponível. E, portanto, quando virmos personagens femininas na obra ou nas novelas que se comportam de determinada maneira, nós temos que perceber que elas são produto deste enquadramento. Também, neste quadro, a família, que antes não tinha esta função, passa a ser uma célula essencial da sociedade. Torna-se um bastião moral, onde a mulher é uma figura sem substância, na verdade, ornamental, e que a sua função é reproduzir este modelo às suas filhas. Esta educação formal deficiente, esta controlação social, esta vigilância social permanente torna-a tendencialmente melancólica, entrega à defução de uma religião que só por si já, como sabemos, androcéntrica, vigiada por um pudor moralizante, e sempre com o peso da culpa feminina original que foi exponenciada por um marianismo que surge em diários da centúria, quando o Papa Pio XII vai promulgar a Virgem Maria como isenta do pecado original. E surge também Santa Filomena como santa, era proclamada santa porque protege a sua virgindade até à morte. Portanto, a ideia da virgindade, da santidade e da imaculada Virgem Maria, tudo isto tendencia a promover a virgindade como um estatuto sagrado. Tudo isto tem repercussões na forma como as mulheres, as jovens, são validadas. E há pouco falei da ofensiva religiosa, da ofensiva social, há também uma ofensiva política que vai enquadrar isto, que surge por via do Código Civil e do Código Penal, ambos de Napoleão. Porquê é que são importantes? Porque estes códigos são depois transmitidos aos vários países onde decorrem as invasões francesas. E, como sabem, há um mapa europeu vasto por onde Napoleão andou, e em todos estes países ficou o Código de Napoleão instituído nos códigos destes países. Inclusive em Portugal, até ao século XX, até meados do século XX, o Código de Napoleão ainda era a base fundamental do nosso sistema jurídico. Portanto, este Código de Napoleão, o Código Civil e o Código Penal, era absolutamente penalizador para as mulheres, como daqui a pouco vos vou explicar. Não só penalizador para as mulheres, mas claramente patriarcal. E em Inglaterra existia, e continuou a existir até os anos 70, a chamada coverture. A coverture inglesa, a própria palavra coverture significa cobertura. As mulheres estavam cobertas pelo domínio masculino. Todas esta ofensiva política, como eu lhe chamo, infantilizaram civilmente a mulher que passou a viver na dependência jurídica financeira dos pais e do marido. Elas ficaram-se reduzidas à condição de tuteladas, praticamente sem direitos de cidadania, e sujeitas, como sabemos, ao duplo padrão no caso do adultério. Não vale a pena ir muito mais além. Lembrar apenas que, depois com a instauração dos Bourbons, na restauração em França, há depois um peso acrescido da religião católica, que vai reforçar todo este pendor moralizante, que depois é claramente expresso nas óperas de todos os anos 20, 30 e 40, que vamos, depois, ter múltiplos exemplos que todos vós conhecem, que já há fora deste âmbito. E estes reflexos na ópera são vistos na mulher abenegada que renuncia ao humor próprio, cuja existência depende exclusivamente do homem amado ou do pai, na jovem que guarda a sua virgindade e fidelidade com a própria vida, morrendo por ela, na mulher com consciência moral, altruísta e digna, mas com grande vocação para o sofrimento, e na mulher que sistematicamente perdoa o homem que a vitimiza. Vamos ver exemplos hoje. E na mulher que enlouquece quando perde o homem que dá sentido à sua existência. São, obviamente, mulheres ficcionais, estas da obra, mas definidas, sim, pelos discursos formativos que as construíram. Um espelho dos valores sociais fixados pelo sistema de significação que produz ideologia. Já dizia o Báctea. Há claramente uma analogia entre o mundo ficcional dos libretos e a sociedade de cueva, e parece-me claro que estes princípios que definem as nossas heroínas ou práticas correspondem a uma projeção aspiracional de uma determinada ideologia feminina. É assim? É. Vêem, portanto, gravuras da época, a separação das esferas, o homem racional que está aqui com o seu filho rapaz, eu não sei apontar, a mostrar o globo e os astros, e a menina e a senhora que as suas meninas em gestos de carinho, portanto, a emoção de um lado e o racional do outro. Não havia qualquer hipótese daquelas meninas terem um globo na mão e estudarem as estrelas ou a lua. E, de facto, é interessante constatar que há bocadinho a Rosa falava, penso que era a Rosa na Revolução Francesa, e na liberté, égalité, fraternité, mas ela só se aplicou aos cidadãos, não se aplicou aos cidadãs. Deu, de resto, a origem a um retrocesso significativo, porque, apesar da agenda política nas Assembleias do Povo, no período quente da Revolução Francesa, ter tratado a questão feminina e o papel das mulheres na nova sociedade, a verdade é que uma das mais importantes defensoras de uma agenda feminina, o Lampo de Gouge, autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, acabou com um destino fatal, aglutinada, em 1991, precisamente por fazer esta defesa. E a exclusão das mulheres da vida pública, logo após a Revolução Francesa, acaba por ser um bocadinho a constatação do poder que elas demonstraram ter na rua, com as armas na mão, à frente dos homens, à frente dos canhões, quer dizer, a partilha do poder com metade da população, por parte dos homens, tornou-se um receio evidente, não é? Portanto, quando elas demonstram poder partilhar as armas com eles e partilhar as ruas, mostraram ser uma ameaça, nessa partilha do poder. E, portanto, a Revolução Francesa foi um momento de grande retrocesso no espaço feminino. E, quando se fala, e, portanto, foi, de facto, uma argumentação política, mas também uma argumentação filosófica. E, quando eu falo em argumentação filosófica, importa sublinhar o papel de Jean-Jacques Rousseau, o modelo de feminilidade propagado por Rousseau, porém, a burguesia letrada, mas muito difundido, reorientava as jovens para a importância do papel da família na regeneração dos cidadãos, colocando ênfase no desempenho da mulher como mãe e esposa. Os propagandistas da Revolução apoiavam-se em Rousseau, citando-nos seus discursos consultários, como lemos em Proudhon, por exemplo, não, perdão, Proudhome, neste texto, que é um texto de 1793, este historiador jacobino, portanto, um dos grandes paladinos da Revolução, defende que é inútil que as mulheres saibam ler, que as mulheres mereceram destinadas à dependência, que não demonstram capacidade pelos grandes feitos históricos, a razão pela qual a liberdade civil e política é inútil para as mulheres cujo destino é viverem sobre a proteção paternal ou marital. A razão por que eu vos estou a contar isto tudo é porque é importante para conhecermos porquê é que elas são tão tontas na obra, porquê é que elas parecem ser tão tontas. É porque têm, de facto, estes grilhões que as perfilam desta forma. A mensagem era muito subtil por um lado e muito clara por outro. Era que a mulher devia estar, sim, na linha da frente de um novo mundo renovado pelo amor, pela modéstia e pela devoção na maternidade, empoderadas pelo casamento. Como, de resto, esta imagem, reparem só no ar modesto e empoderado pelo casamento que tem aquela senhora. Este é que é o ideal da mulher que sai em meados do século XIX, deste modelo. E este novo tipo de feminilidade faz-se sentir ao longo de todo o século XIX. Esta ressonância prolonga-se. E, se quer um melhor exemplo de contraste, há pouco também a Rosa falou-nos de Dom Giovanni de Mozart, basta lembrarmos da Zerlina do Dom Giovanni, no par de amantes do Cosifantute, ou das mulheres desembarançadas do Rocinha das primeiras décadas de XIX, ou ainda na literatura das mulheres de Laclau ou de Sade, para nos lembrarmos que era impossível destes exemplos surgirem no século XIX. São mulheres que desaparecem completamente no século XIX para percebermos que houve uma espécie de confisco do erotismo feminino no século XIX. Ou, no mínimo, uma neutralização da sexualidade das mulheres no século XIX. Por via, precisamente, destas transformações que ocorrem com a Revolução Francesa. Mais uma vez, igualidade, fraternidade, liberdade, foi só para metade da população. E, portanto, o ganha-pão da família tão bonito. Este portal é exatamente a idealização da família que estava a ser propagado nesta altura. Conjugou-se assim o nascimento da família nuclear com a Revolução Industrial, a separação das esferas pública e privada e uma idealização moralizante da família com o individualismo oitocentista. Neste processo, a família constitui-se cada vez mais como o refúgio idealizado, o bastião intocável da moral. Cá está, agora, uma família no cadro daquele tipo de família que a obra reproduz, que é, tipicamente, a família ideal. Tudo isto tem a tal ajuda determinante que é a consolidação política ou jurídica por via dos instrumentos legislativos. Estes códigos que eu referi há pouco são absolutamente um instrumento de disciplina social que prepara os cidadãos para a obediência e que confere à família burguesa ou docentista uma autoridade política ao serviço do governo do Estado patriarcal. É uma espécie do governo que governa os cidadãos através dos chefes de família. É uma delegação do Estado para o chefe de família que governa a sua família por interposta pessoa pelo chefe do governo. Uma nota interessante. O artigo 213 do Código de Napoleão que até hoje perdura e que felizmente a maior parte dos casamentos já põe para o lado prescreve a obrigação da obediência da esposa ao marido. O prescrevia até há 20 anos dizia-se e ainda hoje alguns padres na igreja ainda dizem isto. E o Napoleão insistiu na leitura pública deste descerto do Código no ritual do casamento que ainda se diz ainda se lia em voz alta há pouco tempo para que as mulheres não esqueçam o sentimento da sua inferioridade e lembrar-lhes da lealdade e submissão que devem ao homem que se vai tornar o árbitro do seu destino escrito pela mão de Napoleão. Portanto, ler em voz alta. Os senhores quando se casaram também leiam em voz alta também tiveram que ler em voz alta naturalmente isto. O Código Penal de 1810 no artigo 324 introduz a justificação para o femicídio perpetrado pelo marido da esposa adulta que também continuou durante muitas décadas no século XX. Serve esta larga introdução para explicar um pouco a tipologia das nossas virgens e compreendermos os seus comportamentos. Eu já disse isto. A VAT. A ópera foi naturalmente acompanhando e incorporando esta transfiguração social da Europa refletindo os seus efeitos. E a principal mudança do cunho social e com consequências diretas para a tipologia do modelo dramático musical foi a abertura a novos públicos. A ópera destina-se agora a uma coisa nova. O público pagante. O oriundo da nova classe burguesa. Pós-revolução francesa e produto da restauração. Que passou a deter influência na orientação e no gosto das formas artísticas. Há toda uma reviravolta na ópera. A ópera antes era para uma elite aristocrática ou na ópera cómica para o povo em circunstâncias muito específicas. Mas agora a ópera já a ópera séria e a ópera subisséria é para o público pagante. Tem grandes teatros que se multiplicam às centenas por toda a Europa. Mas quando eu digo centenas são centenas. Há registros de construção em Itália. Há apenas em 15 anos de mais de 600 teatros de ópera. Em apenas 15 anos. Portanto, há aqui uma difusão astronómica desta construção ideológica por via da ópera de um determinado modelo social dirigido à classe burguesa e a classe burguesa revê-se nesse modelo e é necessário que os modelos dramatúrgicos atraiam o público. E, portanto, e revela, portanto, o interesse da burguesia por expressões artísticas mais acessíveis que um deles próprios se pudessem rever. Isto vai por oposição àquelas formulações mais... de uma construção ilusória da arte classicista do Antigo Regime, que era mais estilizada, como nós bem sabemos. Por isso é que o Steiner identifica na sua morte de tragédia que a dramaturgia deste período dá início à arte consumista. Não deixa de ter uma certa razão. a opa transforma-se, portanto, num espaço de socialização nesta altura já e numa plataforma de diferenciação social para esta nova classe da burguesia comercial e urbana e vai-se expandindo de forma consistente em Itália e em França. Estou sempre a falar da primeira metade do século XIX, razão pela qual não cheguei ao vaga, Ana. Vou passar à frente para não usar muito tempo. queria aqui falar-vos da importância do Diderot que fez toda esta mudança na dramaturgia orientando o drama para a pequena família a aldeia orientando e recomendando que os dramas tivessem mesmo o juiz o comerciante o advogado o político o solidão o financeiro o pai de família a esposa isto é as pessoas comuns recriando os mesmos que os irão ver aos teatros de maneira que houvesse uma espécie de voyeurismo o espectador ia-se rever na ópera ia-se rever ao teatro ou na ópera bebendo do teatro e simultaneamente civilizacionando-se e agora já no sentido do Norbert Elias ao criar a ilusão entre a cena e os espectadores depois o Diderot abre a possibilidade de estes se poderem reconhecer no drama e neste processo se aperfeiçoarem na sua humanidade daí haver sempre uma moralidade uma moralização nessas peças de teatro cá está criação de ideologia criação de ideologia a TVI não foi aprender nada exatamente e depois do Diderot os comportamentos portanto o tipo de drama burguês já passou a fundar-se no drama humano e já não na mitologia greco-latina da antiga ópera já era o drama humano e este drama do Diderot do final do século XVIII no século XIX vai desevocar no melodrama e o melodrama é que vai dar origem a estas primeiras óperas estas óperas da primeira metade do século XIX sobretudo francesas que vão alimentar ou melhor dramas franceses que são fundamentalmente o alimento da ópera italiana da primeira metade do século XIX são quase todas baseadas em teatro francês até porque Itália não tinha dramatúricos não tinha escritores tinha um universo artístico e literário muito retalhado porque não tinha uma unidade territorial não tinha uma nação tinha vários estados-nação e portanto não tinha uma literatura de raiz e portanto todo o alimento aliás também tinha a ocupação austro-húngara tinha a ocupação ex-ocupação francesa portanto era a Europa nesta altura uma Europa francesa do ponto de vista da cultura e a maior parte de todos estes compositores italianos iam beber aos dramas de teatro franceses e portanto o melodrama francês servia de base a todos estes dramas que depois iam parar todos à obra e o melodrama tinha como foco principal a moralidade a ser-te na virtude fácil assimilação pelo povo muito enfim fácil leitura era também algo que se pode chamar e que Charles Nodier um importante construtor do romantismo francês chamou a moralidade da revolução porque ele dizia não vale a pena ler tudo mas ele dizia que o povo tinha vivido nas ruas e nas praças públicas o maior drama da história da revolução francesa todos tinham participado numa peça sangrenta tinham sido soldados revolucionários bandidos cheiravam a pólvora e sangue e precisavam de emoções em que a ordem voltava voltava a haver ordem e paz e uma grande lição que a virtude é sempre recompensada e o crime é sempre polido e portanto que ninguém se engane o melodrama não é pouca coisa é a moralidade da revolução e portanto o melodrama era muito importante para reconciliar as pessoas a burguesia e fazer-lhes esquecer os horrores de 20 anos antes de uma revolução que tinha sangrado a sociedade a estética melodramática assenta portanto na valorização das virtudes burguesas e no cumprimento de uma missão moral e civilizadora enfatizando a obediência às autoridades civis o pai ao marido e ao superior hierárquico sobressaem deste bode a abnegação o gosto pelo cumprimento do dever a disponibilidade para o sofrimento muito importante e a generosidade eu faço aqui uma pausa nesta aliás eu deixo um bocadinho porque estas três imagens são muito importantes porque caracterizam de forma exemplar as heroínas desta primeira metade do século no melodrama a família e a pátria são colocados em primeiro lugar e privilegiam-se a ideologia patriarcal burguesa em torno de amores impossíveis filhos perdidos e reencontrados etc são sempre histórias onde a emoção supera a razão e normalmente terminam em final feliz vou andar para a frente tenho medo de estar a levar muito tempo e a Ana manda-me calar quando achares importante normalmente a protagonista feminina melodramática caracteriza-se como uma jovem inocente e virtuosa que se afirma pela forma como suporta a perseguição a injustiça e pelo modo como enfrenta as vicissitudes entre os topos os retratos os perfis da heroína feminina na ópera série e semisséria contam-se de um grosso modo a mulher inocente e casta cuja virtude é desafiada a vítima de circunstâncias adversas desigradamente ciúmes ou imposições patriarcais e a sacrificial a estas que não vamos falar hoje há outras de perfil negativo que se inserem na categoria do excesso excesso da missão excesso emocional excesso da autonomia essas normalmente acabam mal mas também vamos encontrar a guerreira a corajosa e a sagaz com significados diferentes e vai depender dos sub-géneros onde elas se inserem as nossas virgens alpinas finalmente chegamos lá são claramente as inocentes as castas e as vítimas de circunstâncias adversas são a idealização feminina deste período cujos principais acervos são a pureza e a castidade escolhemos três exemplos a Amina de la Sunambula de Bellini cuja fotografia cuja imagem que trago não encontrei nenhuma da época mas trouxe um retrato da Jenny Lind uma cantora importantíssima do princípio do século XX que fez desta personagem um ícone e que foi retratada vestida de Amina trago a Linda de Chamonix que vem com um fato com o trajo o figurino guardado nos arquivos da Ricordi de uma das apresentações não coeva mas de mediados do século do século XIX e trago a Luisa Miller de Verdi também do arquivo da Ricordi numa apresentação do final do século XIX portanto vamos falar de La Sunambula Linda Chamonix e Luisa Miller as duas primeiras Amina e a Linda são personagens herdeiras do tal ideal russoniano que há pouco vos falei são personificações da Sofia que é a contraparte feminina do Emílio do livro Emílio ou da Educação se não leram não leiam porque é o livro mais misógino que eu conheço onde de facto a Sofia é construída de facto não como a costela do Adão mas como outra coisa bem enfim ela é construída de facto como um suporte uma bengala é contraparte enfim entre várias coisas ele define Sofia que terá que ser casta e honesta até o último suspiro e ela representa a natureza associada à funilidade a mulher associada ao seu destino biológico da reprodução e separada da razão associada à masculinidade isto é o homem destinado à dominação e representa a mulher cuja existência unicamente se destina a fazer o homem feliz o inverso não é sequer que deixa este modelo transparece nas nossas inocentes e castas femelodramáticas entre as quais a Amina e a Linda o perfil de Luisa já é um pouco diferente tem uma dimensão emocional mais ampla Verdi já é um pouco mais tardio e Verdi é de outra estirpe as duas primeiras são mulheres sofias castas puras centradas no estrito cumprimento do dever e as vicissitudes que enfrentam nos seus dramas advêm dessa condição simbólica a ideologia da castidade e a sua validação são a garantia para o casamento são o fio condutor para os eventos dramáticos que a Amina e a Linda vão enfrentar e são ambas heroínas de duas obras localizadas claramente num ambiente bucólico dos Alpes inseridas na tal tradição dramatúrgica que eu há pouco abordei muito por alto e que é descrita por Rousseau na novela Luisa onde o filósofo apela ao retorno à inocência original pela proximidade com a natureza a Luisa Miller embora mais tarde é adaptada num drama de Schiller Schiller também tem uma ligação aos Alpes mas do lado austríaco localiza-se no Tirol austríaco é claro que nós olhamos festas de fotografias e percebemos porque é que este ambiente nos apela à pureza não diria à castidade mas só se for por frio mas a pureza de facto está em tudo associada a estas imagens as imagens as imagens falam por si o branco a rarefação do ar tudo isto a leveza o branco que é o branco a cor da pureza é evidente que os Alpes têm tudo para transformar Rousseau num adepto deste espaço transformado num locus romanesco enquadrador destas ilumina para os melodramas e a convocação destes símbolos de virgindade advém como eu dizia da limpíadas do ar da autenticidade da natureza da claridade da luz claridade brancura tudo quanto tem a ver com claridade todo o quadro semiótico que projeta e as imagens não expressas pelas palavras contribuem para esta construção do significado da pureza portanto colocar uma mulher ali é colocá-la associada a tudo quanto aquele espaço convoca pureza clareza pureza virgindade a relação da natureza com o romantismo é conhecida já ouvimos mas os Alpes têm antecedentes diretos já em Rousseau numa coisa chamada Lettre de Desamont Habitant de Petitville ou Piedes Alpes portanto ele já tinha esta fixação com os Alpes antes o Burke o Emanuel Kant e o Schiller já tinham textos em que apontavam os Alpes como um espaço em textos orientados para a filosofia do Sublime mas aqui o Sublime e os Alpes misturavam a alegria aterrorizante ou mesmo um estupor mudo que invada a alma humana diante de um espetáculo de dimensões grandiosas por outro lado por outro lado o Rousseau assenta enfim naquilo que é o postulado de Rousseau que todos conhecemos que a influência da civilização e do racional vai obstacular aquilo que é o estado natural do ser humano da natureza pura que vai ao encontro da moral natural da bondade humana e que depois é o contacto com a natureza que vai conspurcar o homem portanto em tudo isto conflui com o pensamento rousseuniano e ele ir buscar os Alpes como exemplo e com a influência enorme que o Rousseau teve no final do século XVIII até todo o século XIX evidentemente que trouxe muita força para a dramaturgia na época na novela e Luís precisamente o Rousseau descreve a aldeia alpina de Clarins como um local de uma sociedade em estado puro mas não primitiva onde era possível a ilusão do retorno a um estado original de inocência portanto os Alpes são uma espécie de geografia humana onde ocorre uma comunhão natural entre a humanidade e a natureza quase que podíamos dizer o mesmo em certos cantos aqui deste espaço extraordinário aqui estamos com gravuras não direi exatamente da época mas das décadas da Sonambula que estreou em 1830 portanto da década de 1830 onde vemos claramente os Alpes lá atrás onde portanto a ideia da montanha e da magnificência da altura se sobrepõem permanentemente a história da Sonambula é conhecida é uma jovem à mina que sofre de Sonambulismo na noite da véspera do seu casamento com Elvino um jovem muito ciumento a jovem teve uma crise de Sonambulismo e caminhou para dentro de um quarto por acaso estava lá um homem outro que não era o noivo e foi denunciada pelo outro jovem que andava a comissar o noivo dela e o noivo imediatamente vejam só o noivo imediatamente cancela o casamento que era um dia a seguir portanto o noivo apesar dos protestos de inocência da mina não faz mais nada cancela espera aí enquanto não estamos com aquilo não estamos é aqui não é ou não enquanto ouvimos música já agora ouvimos um bocadinho de música enquanto ela se queixava que era mentira que não tinha traído o seu noivo ele simplesmente não quer ouvir cancela o casamento e no dia a seguir troca a noiva pela tal que o tinha denunciado e pronto fica-se a casar e estava praticamente para casar quando nessa noite a desgraçada da mina tem outra crise de Sonambulismo e ao passar nesta ponte canta esta área com aquelas flores na mão a flor sempre foi um símbolo da virgindade a flor que não se desflora e com a flor intacta não desflorada canta ah não crede não crede a mirar-te e diz coisas comoventes entre elas Deus não odes para as minhas lágrimas eu o perdoo eu perdoo a ele que infeliz que eu sou que seja ele feliz que seja ele feliz eu e depois entre outras coisas diz que se for porque estas flores o que eu quero aqui dizer é que esta melodia profundamente profundamente infeliz profundamente pura em que se ouve o emino o elvino subitamente se deixa emocionar porque percebe como São Tiago que afinal era sonando-la e percebe que ela não estava a mentir e é neste momento que ele percebe que a ama verdadeiramente e que ela não estava a mentir e neste momento ele diz afinal tinhas razão reconciliamos e a reconciliamos é a Gruberova? é é a Gruberova só mesmo num para saber é a Gruberova o seguinte vou-te perguntar qual é para tu vês é a preciência eu perdi-me um bocadinho por causa aqui duas coisas ah eu estava a contar que quando ele percebe que ela está a andar por cima da ponta percebe que se tinha enganado e então eles reconciliam-se e ela cai nos braços dele perdoando-o completamente porque ele já está de braço dado com o outro para casar o dia a seguir já tinha o anel que lhe tinha dado a ela já vai dar a outra devoljo o anel perdoam-se abraçam-se casam-se amam-se muito e portanto compreender uma mulher destas e aceitá-la numa ópera hoje nós vemos uma ópera destas e temos a tendência para desvalorizar aquela personagem mas é preciso entender o percurso que levou aquela personagem a ter aquele comportamento mas a verdade é que a única razão que justifica aquela personagem é a elevação de sentimentos daquela personagem é uma personagem que acaba por ser aquela que tem mais dignidade aquela que tem uma atitude altruísta de amor puro e por contraste com o seu elvino que concebe a relação amorosa como um ato de posse e uma materialidade que a contrasta com a atitude da mina esta unidimensionalidade das personagens masculinas comparado com as personagens femininas é uma coisa que vamos encontrar muito na ópera deste período o que é muito interessante os homens são mais preto e branco e as mulheres têm muito mais nuances do que os homens mas o que eu acho muito estranho é achava até estudar e perceber é porque é que eles nunca sofrem verdadeiramente com estas traições aparentes traições ficam zagados e arranjam logo outra mulher e elas sofrem a ponto de terem cenas de loucura desmaios mortes suicídios ou outras cenas de sonambulismo perdoam e eles não sofrem eles verdadeiramente têm uma iniciativa de revanche e esta complexidade de sentimentos tem muito a ver com este enquadramento que há pouco descrevi da idealização da expectativa de uma mulher idealizada que vai ao encontro numa sociedade patriarcal que pretende que a mulher seja assim e que o homem seja assado vou-vos falar agora portanto este lado da evolução amorosa e o conformismo e a abnegação era o comportamento expectável mesmo que a mulher fosse vítima de uma injustiça mas claramente a virgindade era o património mais importante desta virgem alpina a personagem seguinte é a linda de Jean Monique este é o cenário original da ópera de Turim de 1875 mais uma vez vai buscar os alpes porque os alpes são absolutamente importantes para definir o tipo de mulher que esta ópera vai mostrar mais uma vez a viver nos alpes portanto isto não é uma fotografia isto é o cenário original da ópera de 1875 em Turim a linda é também uma mulher que vive nos alpes e que cuida do seu bem mais precioso a sua virgindade é o seu atributo de heroína e para acabar para escapar a um casamento de conveniência com um determinado fidalgo que até era rico e ia garantir o bem-estar da família vai para Paris e vai viver numa mansão que pertence a um amado dela um cargo tenor embora viver em castidade o carro vive na sua casa e ela vive numa casa deste modo tudo para evitar um casamento de obrigação e fica nessa casa em Paris à espera do dia de casamento com o carro quando os pais descobrem que ela vive na casa do meu homem ficam zangadíssimos e fazem juízos pejorativos sobre a sua virtude e abandonam a rapariga portanto os pais abandonam a rapariga coincide na mesma altura que o carro surge com um casamento marcado com outra mulher ora o mundo de linda desmorrou a nascença altura torna-se maculada aos olhos da família torna-se maculada aos olhos da comunidade da sua aldeia ou seja nunca mais pode voltar à aldeia porque não tem respeitabilidade para voltar apesar de ter sido mantida casta fica desvalorizada aos olhos do pai que perde um bem transacionável porque a castidade destas raparigas era um bem transacionável como troca de famílios e desonra a família junto à sua comunidade perante este quadro psicológico e cultural Linda não teve alternativa senão enlouquecer e enlouqueceu este é um quadro de Linda e Pierre outro eu tenho um amigo dela que depois ajuda a regressar à aldeia subir de Paris até à aldeia nos Alpes a pé e cá está um quadro da época que está preservado no Museu de Louvre e mais uma vez temos aqui os Alpes e a natureza a enquadrar esta história Linda cai num estado psicótico completamente delucinada e tem uma cena de loucura chamadas áreas de loucura então vamos aqui alongarmos que é usar muito do nosso tempo e quando ela às tantas ouve quando volta para a aldeia à procura do Carlo ouve o Carlo a cantar uma canção que ela conhecia e ao ouvir a voz do Carlo volta a si ou seja é uma mulher que só volta à sanidade por via de ouvir a voz do Carlo ou seja o seu estado de sanidade e insanidade funciona e existe apenas em função da voz do amado a sua sanidade a sua vida só existe em função do amado seja mesmo que essa amada tenha abandonado mesmo que esta amada tenha fugido para casar com outra o facto da voz do amado surgir é o suficiente para ela retomar a sanidade portanto é uma falta de autoestima absoluta e completa uma incapacidade de vida própria e uma dependência total e absoluta em outro trem prescindido completamente de de um destino próprio mas isto não é por acaso como lemos em Rousseau pior do que a culpa é a aparência da culpa e já Rousseau escreveu no tal emílio ou da educação não basta que sejam honestas é preciso que sejam reconhecidas como tal a sua honra não está apenas na sua conduta mas na sua reputação por acaso já disse isso meu avô e não é possível que aquela que consente em pensar por infame possa ser honesta meu avô também já disse portanto estes pensamentos ficam entranhados independentemente de ser inocente o facto de poder parecer que tenha tido é que me diz também o Nietzsche como é que ele diz a convicção é mais perigosa do que a mentira reparem só a convicção é mais perigosa que a mentira e ela tem tudo a que não como eu disse há pouco finalmente no final da obra ajudada por este seu amigo a Linda vai caminhando alienada até a aldeia aliás vê-se bem que ela tem um ar alienado e aí encontra o Carlos procurava por ela porque entretanto a mãe deixou-o casar com quem ele queria porque era a mãe que tinha querido que ele casasse com alguém da sua classe social mas porque nestas histórias no final o problema resolve-se e consentiu que ele casasse com a Linda e então o Carlos que tinha abandonado a rapariga para casar com outra sem ter dado sequer uma explicação à rapariga volta para a rapariga e quando está a cantar lá na aldeia a Linda ouve a voz dele e volta para ele tal como a Mina em lá sonâmbula também Linda cai nos braços do Carlos sem qualquer sinal de rancor são ambas raparigas virgens alpinas que não manifestam qualquer autoestima e vivem absolutamente na dependência do homem que amam a pureza dos seus corpos é igual à inocência dos seus espíritos que comungam a cor pureza a brancura a frescura e a inocência do meio ambiente onde habitam ambiente que reflete a sua identidade a sua personalidade e a sua leveza Luisa Miller este é o cenário da ópera da Bastilha uma produção salvo erro de 2011 por acaso um cenário muito engraçado só interromper por pedir mais de 5 minutos e depois peço ao público para então pôr as suas dúvidas porque nós temos marcado para ir secar às 6 vou pôr a Luisa a andar depressa a Luisa é um bocadinho mais elaborada a história da Luisa é um confronto entre pessoas comuns e os poderosos portanto já há aqui uma ressonância da Revolução Francesa dos antigos regimes pré e pós Revolução Francesa a história deixa prevalecer a conclusão de que o bem dos fracos não vence o mal dos fortes e conta a tragédia do amor contrariado entre dois jovens de classes sociais diferentes numa aldeia do Tirol é no fundo um conflito entre a liberdade individual e a pressão do status social o confronto entre a pureza dos aldeões da natureza e a malvadeza dos aristocratas o artifício pontificada pela relação trágica dos dois amantes porquê que é trágico? porque o amante de Luisa vai morrer de ciúmes porque ela para salvar o pai vai fazer de conta que se abaixa um por outro um homem péssimo um burme vai ter que escrever uma carta a dizer que ama o outro para que o seu amante a deixe para salvar o pai e ele morto de ciúmes traz-lhe um veneno envenena e bebe o veneno também julgando sempre que ela era culpada no último momento descobre que ela é inocente e com a espada mata o mal ainda antes de morrer mas aquilo que eu queria aqui ressalvar é que no momento em que ela morre ela está a morrer confrontou a sua inocência ao Rodolfo que é o amante o Rodolfo sabe que está a matar uma inocente mas já a matou porque ela já pegou o veneno estas coisas não é para ter piada porque o veneno leva algum tempo a atuar enquanto ele está a atuar eles têm tempo para se reconciliarem para fazerem as pazes para ainda se discutirem um pouco mais têm tempo para fazerem um epílogo e portanto enquanto o veneno não atuou ela despede-se e canta eu gosto muito desta fotografia está lindíssima tem imenso impacto quando ela está mesmo a morrer não não é vamos ouvir a área o terceiro final talvez dê-me ouvir um bocadinho é aqui assim aqui já tem a coisinha para ouvir ela pede ao Rodolfo que acabou de matar para morrer de mãos dadas com ele ou seja ela morre de mãos dadas com o homem que acaba de assassinar perdoando-o demonstrando o quanto o ama jurando juras de amor que continuarem a amarem-se no céu portanto o morrer de mãos dadas com o homem que acabou de assassinar isto é muito significativo é muito significativo do que Bourdieu chama as violências simbólicas que aceitam instrumentos que exercem um poder estruturante porque são estruturados é o sistema de dominação que é exercido para conivência dos próprios é isso que eu acho mais interessante este sistema de dominação são as próprias pessoas que aderem a este sistema e reproduzem uma ordem social e aderem a uma lógica discursiva que é reconhecida como legítima porque é a única realidade que conhecem e é esta realidade desse sistema onde participam a família o Estado a religião o ensino as práticas culturais que no seu conjunto e assimiladas são a memória cultural e social desta geração e é este sistema que germina esta violência simbólica que Luísa não combate à qual se entrega e assim termina esta amostragem destas três virgens alquinhas esta última mais apressada mas que dão bem um bocadinho um exemplo de como a natureza os altos e este contexto das primeiras décadas do século XIX preparam a formatação de uma determinada mulher que depois ao longo do século XIX vai-se modificando mas vai sempre sendo uma mulher estigmatizada sobre diversas maneiras até chegar à luna do século XX que é o pitman na minha opinião da mulher estigmatizada Pavamati Cavamati Pavamati Cavamati Olha Pavamati Tem o meu tem aqui Cavamati Cavamati Pavamati Diz que ir a um concurso desse da TV. Queríssimos, vou parar. Muito obrigada.